Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, hoje eu estou trazendo aqui um unboxing e impressões de um smartphone importado que me custou muito, mas muito barato. Estou falando aqui do Cubot P50, um aparelho que custou por volta de R$ 550, mais os R$ 140 de taxa que eu paguei aqui por esse aparelho. É realmente um preço muito em conta para um smartphone que ainda traz 6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, bateria de 4.200 mAh, uma tela HD Plus de 6,2 polegadas, além de Android 11. Mas nem tudo são flores, esse smartphone traz o chipset Helio P22. É um chipset já um pouco antigo, então acredito que a performance dele pode ser um problema. Talvez o 6 GB de RAM resolva, talvez não, mas a gente já vai descobrir isso aqui nesse unboxing e impressões. E claro, além de custar R$ 550, você precisa pagar as taxas, muito provavelmente você vai ser taxado, que no meu caso foram R$ 140, então sempre tem que reservar uma grana aí para você pagar as taxas para o Cubot P50. Então vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo, mas antes, assiste esse vídeo até o final para você descobrir se vale a pena apostar nesse aparelho que é muito barato. E também deixa aquele like esperto para ajudar o canal do Brasile Geek se a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveita também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torna-se o Big Geek você também. Bom, então vamos aqui conhecer o conteúdo da caixa, mais um unboxing super raiz. Esperei aqui para poder abrir o pacote na frente de vocês, para a gente conferir juntos aqui o conteúdo. E pelo que eu vi sobre o Cubot P50, é um smartphone que traz bateria removível, olha só que coisa, né? Mas a gente vai conferir isso aqui durante o vídeo. Está aqui a caixa do Cubot P50, é uma caixinha até bem estilosa, mas pelo que eu vi aqui está até o contrário, né? Em relação à parte frontal, a traseira está de ponta cabeça. E aqui os destaques do aparelho, ele traz o chipset Helio P22, esse aqui é o ponto de atenção. Mas ele vem com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, bateria de 4.200 mAh, traz três câmeras traseiras com sensor principal de 12 MP e câmera frontal, curiosamente, tem uma resolução maior de 20 MP. Então aqui está o Cubot P50, ele já vem com uma capinha, né? Já vem com a capinha aqui pré-colocada, está aqui a capinha dele. Uma capinha até com uma tonalidade um pouquinho fumê. Aqui o aparelho, acho que ele também já vem com película, mas vamos deixá-lo de lado para a gente conferir o resto do conteúdo. Aqui tem um panfletinho de agradecimento, aqui temos também algumas informações, o guia rápido, aqui estão. E dentro dessa outra parte da caixa, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui de uma maneira fácil, está aqui. Aqui temos um carregador, eu acredito que ele não seja muito potente, está aqui, olha, ele tem uma potência total de 10 watts. Então um carregador com 5 volts e 2 amperes. Olha só que curioso, temos aqui um fone de ouvido, é um modelo bem simples, né? Mas ainda assim não deixa de ser curioso trazer um fone de ouvido aqui na caixa. Temos aqui também o cabo USB numa ponta e o USB tipo C na outra ponta. Felizmente nada de micro USB, eu sempre fico preocupado com isso em smartphones baratos. E por fim, mais nada na caixa. E aqui mais uma vez os destaques do Cubot P50. Realmente ele vem com uma película pré-aplicada. Ó, realmente, ó, deu para confirmar agora. Tem uma película aqui para proteger o aparelho. E essa tampa traseira, ela tem um acabamento texturizado, parece emborrachado, achei diferente aqui. Essa versão na cor verde, mas tem uma versão mais discreta. Na cor preta também. Deixa eu tirar aqui. Olha, fazia tempo que eu não fazia isso, hein? Tirar a tampa traseira. E aqui nós podemos ver a bateria. A bateria removível, para quem gosta de baterias removíveis, ó, aqui, ó. Eu acho que, apesar de ter sido um fã caloroso das baterias removíveis, acredito que hoje já não tem tanta necessidade assim. Até porque elas têm durado bastante. Mas na hora de trocar, sempre acaba ajudando, né? Tem uma bateria removível. E, ah, deixa eu ver se tem a capacidade fácil aqui. Ela não está mar... Ah, tem aqui, ó. Está aqui a capacidade, 4200 mAh. Estão confirmando aqui a capacidade da bateria. E olha só, ele traz dois slots aqui para chips e traz também uma entrada para cartão de memória separadas. Nesse formato que a gente está acostumado nos smartphones mais antigos, né? Que trazia a bateria removível. Bateu até um saudosismo aqui com o Cubot P50. Vamos ver se o aparelho vai ligar. Acho que vai ter que carregar, hein? Ah, não. Ligou. Está aqui. E o interessante é que ele tem um visual mais quadradão. Achei curioso isso aqui também, ó. A gente pode até ver pelas bordas aqui que ele tem um formato um pouquinho mais quadradão. O aparelho não é pesado. Ele tem um peso total de 184 gramas e a espessura é de 9,4 milímetros. Aqui mostrando as bordas que tem esse acabamento dourado, é um pouco chamativo, hein? Talvez se você quiser um aparelho mais discreto, seja melhor optar pela versão na cor preta que traz as bordas com um acabamento um pouco mais escuro. Aqui na parte inferior nós podemos ver o microfone utilizado para as ligações, a entrada USB tipo C e também o alto-falante externo. Esse aparelho traz áudio mono. Aqui nessa lateral nós temos o botão de volume e também o botão liga-desliga. E aqui na parte superior temos uma entrada para fone de ouvido. E aqui podemos ver as três câmeras traseiras. O sensor principal tem 12 megapixels. Temos também uma lente macro de 5 megapixels e um detector de profundidade de 2 megapixels. O Cubalt P50 tem uma tela LCD IPS de 6,2 polegadas, com resolução HD+, 1520 por 720 pixels, com a proporção 19 por 9 e taxa de atualização de 60 Hz. É uma tela eficiente. Para a sua categoria podemos dizer até que é uma tela muito boa. Os ângulos de visão são bons, a qualidade da tela também é bem legal. Mas é curioso ver as bordas aqui, o formato das bordas do Cubalt P50. Reparem que a câmera frontal de 20 megapixels fica aqui nesse recorte de formato de gota, mas reparem que as bordas do aparelho tem um formato quadrado, enquanto que a tela tem um formato um pouquinho mais arredondado, inclusive com as bordas curvas. Olha que interessante isso. A tela em si não chega a ser necessariamente curva. O que acontece é que as bordas aqui, a moldura das bordas, essa tem uma leve curvatura. Mas conforme vocês podem ver aqui, a curvatura é da borda aqui, da moldura que abriga a tela, e não da tela em si. A tela é totalmente plana. Apesar das bordas inferiores serem um pouquinho grandes, isso aqui a gente também consegue notar. Mas é uma tela com uma qualidade legal, principalmente, quando pensamos aqui que esse smartphone custa por volta de R$ 550, é uma tela com uma qualidade legal. Gostaria que tivesse uma taxa de atualização em cima dos 60 Hz, mas nessa fase de preço é mais do que aceitável, essa tela trazer uma taxa de atualização de 60 Hz. E uma curiosidade aqui é que, nos primeiros momentos de uso aqui do Cubot P50, ele até que está trazendo uma performance boa. Sim, a interface vai apresentar engasgos aqui em alguns momentos, isso é normal, mas ele até que está se saindo melhor do que eu imaginava. Eu achei isso bastante curioso, porque temos aqui o chipset Helio P22, que já é um pouquinho antigo, já não tem uma performance tão boa para os dias atuais, mas ainda assim, talvez por causa dos 6 GB de memória RAM, ele está segurando aqui numa boa. Temos aqui o Android 11, e a interface tem poucas personalizações. Inclusive, a Cubot destaca isso, de que eles oferecem um Android padrão aqui, uma interface praticamente sem customizações. Um dos poucos aspectos onde eles fazem algumas alterações é no app de câmera. Isso tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo. O lado bom é que existem poucos aplicativos pré-instalados, inclusive sobra bastante espaço aqui de armazenamento, mesmo com 128 GB, ainda temos bastante espaço aqui, sobrando aqui no Cubot IP50. Eu tirei um screenshot aqui, quando eu tirei o aparelho da caixa, olha só, ele tinha um total de 9% do armazenamento em uso, 11,08 GB. Temos aqui pouquíssimo espaço de armazenamento em uso, e olha só quais eram os aplicativos pré-instalados. Quando você ia para a gaveta de aplicativos, ela praticamente não rolava, isso é porque só tinha esses apps aqui instalados, 4, 8, 12, 6, 20, 23 aplicativos pré-instalados, agora tem mais evidentemente, mas ainda assim, vejam que mesmo após instalar vários aplicativos, a gaveta de aplicativos ainda não rola muito. Temos aqui um smartphone sem muitos apps pré-instalados, não vem Facebook, Instagram, você vai ter que baixar tudo, é outra parte que algumas pessoas também não gostam, mas o legal é que não vem muitos aplicativos pré-instalados, e eu particularmente acho isso um ponto positivo. Aqui mostrando a tela de widgets, reparem que ele tem uma boa suavidade aqui, apesar da tela com taxa de atualização de 60 Hz, e do chipset ilimitado, ainda assim ele tem uma boa resposta aqui. E aqui mostrando também a multitarefa, vamos ver aqui se temos um modo de tela dividida, temos esse modo, mas não tem muitas opções além dessa, temos basicamente aqui o modo de tela dividida, mas nada de aplicativo e janela. Eu vou fechar aqui todos os apps, olha, na verdade ele não tem, tem aqui uma opção para você fechar todos os aplicativos, e agora eu vou reabrir os aplicativos, para a gente testar a velocidade. Um detalhe importante, é que o Cubot IP50 vem com Wi-Fi de 2.4 e 5 GHz, traz Wi-Fi Dual Band, aqui abrindo a Play Store, ele já apresenta um pouquinho de engasgos durante a abertura, olha só, aqui a rolagem está um pouco truncada, agora que ele está apresentando um pouquinho mais de fluidez. E ele traz Wi-Fi de 2.4 e 5 GHz, e curiosamente também traz NFC, inclusive você pode até usá-lo para fazer pagamentos, pode usar aplicativos como o Google Pay, por exemplo, e fazer pagamentos via NFC, algo bem interessante. Deixa eu abrir aqui o Gmail, o Gmail é a primeira vez que eu estou abrindo também, vamos testar aqui, vejam que quando a gente abre o aplicativo, ele apresenta um pouquinho de engasgos, mas depois que abre, aí ele passa a ter uma rolagem melhor. E realmente fiquei surpreso, eu estava esperando que a performance do Cubot IP50 fosse muito ruim, e não é isso que está acontecendo. Não é excelente, mas está muito boa, principalmente considerando aqui o seu chipset. Deixa eu abrir o aplicativo de mapas, essa também é a primeira vez que eu estou abrindo, e conforme vocês estão vendo aqui, não temos muitas personalizações mesmo, basicamente temos o Android padrão aqui nesse aparelho. Aqui habilitando o GPS, está aqui, abrindo o aplicativo de mapas, aqui a multitarefa, vamos reabrir aqui a Play Store. Como ele traz 6 GB de memória RAM, ele consegue manter alguns aplicativos aqui abertos em segundo plano, o Gmail ele manteve, o Photos ele não manteve, o Mapas ele também conseguiu manter, e sobre o desempenho, acho que o grande ponto negativo aqui do Cubot IP50, é justamente o seu chipset, o Helio P22, que é um chipset de entrada, e já bastante antigo, e com certeza ele já está bastante cansado aí, para os dias atuais. Esse chipset tem 8 núcleos, da série ARM Cortex A53, rodando até 2 GHz. E a GPU é a PowerVR G8320, que não é muito boa para jogos, inclusive, acredito que o Cubot IP50, não seja um smartphone indicado para jogos, já que a GPU desse chipset é bastante limitada. Mas temos aqui uma compensação, que são 6 GB de memória RAM aqui, do Cubot IP50, com certeza ele está conseguindo aí, manter um bom desempenho no aparelho, eu fiquei até surpreso com isso, e ele também traz 128 GB de armazenamento, uma boa capacidade, principalmente para um smartphone, que custa na faixa de 550 reais. A bateria tem 4.200 mAh, eu gostaria que fosse pelo menos 5.000, porque smartphones que não têm muita otimização de software, não costumam apresentar uma duração de bateria muito boa, mas é algo que a gente vai falar melhor na análise completa, mas espero que ele pelo menos consiga aguentar um dia inteiro longe da tomada. Quanto às câmeras, temos aqui também uma configuração simples, o sensor principal tem 12 megapixels, inclusive um sensor IMX486, da Sony, bastante popular, mas já um pouquinho antigo também. Ele traz uma câmera macro de 5 megapixels e um detector de profundidade de 2 megapixels, e a câmera frontal, olha que curioso, tem 20 megapixels e é um sensor Samsung. Câmera frontal e câmera traseira conseguem filmar em até Full HD a 30 quadros por segundo. Aqui mostrando o aplicativo de câmera, ele traz o modo de fotos, o modo de vídeo, modo retrato também, inclusive para a câmera frontal. Traz aqui o modo micro, que na verdade é o modo macro, temos aqui um sensor de 5 megapixels, mas a qualidade é bem simples. Eu acredito que é uma câmera equivalente aos sensores de 2 megapixels de outros smartphones com modo macro, então não esperem uma qualidade muito boa. E clicando aqui em extra, a gente ainda vê um modo profissional para fotos e também o modo noturno, que funciona apenas para a câmera traseira. Olha, a parte ruim é que eu testei esse modo noturno aqui e eu não percebi grandes diferenças em relação à câmera principal, mas a parte boa é que a qualidade das fotos até que saiu melhor do que eu imaginava. Confesso para vocês que eu esperava que a qualidade das fotos, principalmente ambientes com pouca luz, fosse muito pior. Ele até que se saiu relativamente bem, tanto para fotos quanto para vídeos. Nos vídeos, ele perde um pouquinho de fluidez, tanto que existe nas configurações a opção de você habilitar os 30 quadros por segundo aqui para o modo vídeo. Quando você habilita a sua opção, a imagem fica bem mais escura à noite. Ele vai deixar mais fluido, mas vai deixar a imagem bem mais escura. Com esse modo desabilitado, ele consegue capturar mais luz, mas as imagens não ficam tão suaves, tão fluidas. Ele fica um pouquinho mais truncado. E o volume é bom, não é muito alto. A qualidade é ok, mas ele é um pouco mais agudo do que a média. Isso não é muito bom, ficou cortando graves aqui no filme. Não é só para falar. E no volume máximo, o áudio também estoura aqui. Eu estou vendo a minha voz e está um pouquinho estourado aqui no volume máximo. Então a qualidade do alto-falante aqui não é muito boa, podemos considerar apenas ok. E aqui mostrando o display de 6,21 polegadas. É um bom display, uma tela com uma boa qualidade, apesar do excesso de bordas, tanto na parte superior quanto na parte inferior. Mas ele traz uma boa qualidade. a resolução HD+, 1520x720 pixels com a proporção 19x9, mas aqui vocês podem ver que a qualidade da imagem no geral está muito boa. E uma coisa que eu não tinha reparado aqui no Cubot IP50 é que ele não traz sensores digitais. Olha só, um recurso que eu acho bem legal. Tudo bem que o aparelho é bastante barato, mas senti falta aqui dos sensores digitais. Pelo menos ele traz o reconhecimento facial, mas ele não é tão rápido. Aqui mostrando para vocês o bloqueio. Aqui eu acho que até encontrei uma posição melhor. ele está um pouquinho mais rápido, mas nas outras vezes que eu fiz o teste ele não estava tão rápido assim. E olha, o que eu achei aqui desse aparelho? Eu fiquei até surpreso com o Cubot IP50. Confesso para vocês que não estava esperando que o desempenho fosse tão bom, principalmente por causa do Helio P22. Mas pelo visto, o 6 GB de memória RAM aqui fez bastante diferença nesse aparelho. Normalmente, não adianta você colocar muita memória RAM com um chipset pouco poderoso ou fazer o inverso, colocar um chipset muito poderoso com pouca memória RAM. O legal é que você tenha um bom conjunto. Mas nesse caso aqui, eu acredito que acabou fazendo sim uma boa diferença porque o desempenho está melhor do que eu achava. Tudo bem que ele ainda vai ter problemas rodando jogos. Não é um smartphone recomendado para jogos justamente por causa da GPU do chipset Helio P22, a PowerVR G8320, que tem um desempenho bastante limitado para jogos. Mas é um aparelho para você utilizar para outras tarefas até numa boa. Se você está procurando um smartphone barato para importar, acredito que o Cubot IP50 pode sim ser uma boa opção. Só gostaria que ele tivesse o sensor digitais. E na questão das câmeras, eu também estava esperando que o desempenho fosse pior. Ele traz limitações, principalmente para gravar vídeos à noite. e a qualidade das fotos à noite também não é aquelas coisas. Mas o aparelho até que se saiu melhor do que eu imaginava. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Em relação ao design, ao visual, eu gosto de cores diferentes. Quem acompanha o Brasil Geek sabe que eu gosto de comprar smartphones com cores diferentes. Mas no caso aqui desse Cubot IP50, essa combinação da traseira verde com as bordas douradas, confesso para vocês que não me agradou. Não ficou legal. Felizmente existe uma versão do Cubot IP50 na cor preta. Então vem tudo casando. A tampa traseira, ela casa certinha aqui com as bordas do aparelho. Mas essa versão com a traseira verde e as bordas douradas achei que ficou um pouquinho estranho. Então se você for comprar o aparelho, é melhor, vai por mim, é melhor você pegar a versão na cor preta, uma versão mais tradicional. Bom, até que se saiu bem o Cubot IP50. Confesso para vocês que eu fiquei bastante surpreso, positivamente surpreso, principalmente considerando que esse aqui é um smartphone que sai na faixa dos R$ 550. Está certo que vocês têm que considerar também o preço das taxas de importação, porque muito provavelmente você será taxado comprando o Cubot IP50. Ele é um aparelho que também traz as suas limitações, mas se você está atrás de um smartphone simples e barato para usar como segundo aparelho, ou para presentear seus filhos, ou até mesmo para ter um smartphone mais barato, com funções mais simples, com preço mais em conta, acredito que o Cubot IP50 pode ser sim uma boa opção. Mas eu vou fazer mais testes do aparelho para poder trazer análise completa, para poder testar melhor a bateria, testar melhor o desempenho e as câmeras. Então para você acompanhar esse e outros vídeos é só se inscrever aqui no canal do Brasile Geeks. Aproveita também para deixar aquele like que ajuda muito o canal do Brasile Geeks a continuar crescendo. Vou ficando por aqui, mas é claro que a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, fui!